Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco de um encontro com blogueiros no Palácio do Planalto. Quem está lá e tem mais detalhes é o Paulo La Sálvia. Paulo, como é que vai ser esse encontro? Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O encontro com blogueiros está previsto para começar a partir das 16 horas aqui no Palácio do Planalto. Como é comum nesses casos, vai ser um encontro fechado e o assunto deve ser o atual cenário político brasileiro. Lembrando que nesta semana a presidenta Dilma Rousseff já concedeu entrevistas à imprensa nacional no fim da tarde de segunda-feira e à imprensa internacional ontem pela manhã e essas entrevistas foram abertas e transmitidas pela TV NBR. E ontem, além deste encontro com correspondentes internacionais, no começo da noite, aqui em frente ao Palácio do Planalto, cerca de 400 mulheres, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, realizaram um ato em defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff e da democracia. O ato começou depois das seis da tarde. De acordo com a Polícia Militar, 400 pessoas se reuniram em frente ao Palácio do Planalto. Em apoio à presidenta Dilma Rousseff, empunhavam cartazes, gritavam palavras de ordem e cantavam. Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! As manifestantes estavam com botões de rosa de diferentes cores para, simbolicamente, oferecer à presidenta. Um grupo de 20 mulheres foi recebido por Dilma Rousseff. Não podemos deixar de perceber o crescente movimento do fortalecimento do machismo e da misoginia por parte de alguns parlamentares e seus seguidores em seus posicionamentos. Temos visto em postagens e pronunciamentos a imagem da presidenta Dilma exposta de forma preconceituosa em inúmeras montagens desrespeitosas que, muito mais do que agredirem a presidenta, revelam o ódio dessas pessoas em encararem o fato que uma mulher independente comanda o Brasil. A senhora representa as mulheres trabalhadoras do Brasil e nós não estamos cansadas e temos muita força para lutar para garantir a democracia e o mandato da senhora. O Dilma Rousseff agradeceu o apoio e reafirmou que o processo de impedimento é um golpe contra a democracia. Acho que as mulheres desse país são mulheres fortes, que comprovaram isso ao longo da história e que hoje mulheres anônimas que saem de casa, vão trabalhar, criar seus filhos, que lutam todo dia, elas não são frágeis, elas enfrentam dificuldade e nunca desistem. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, é uma alegria para o meu coração, porque eu acho que eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada, que eu sou vítima de um processo que não tem base legal, que não tem fundamento e que eu tenho a legitimidade de 54 milhões de votos. Quem pretende me substituir não tem esses 54 milhões de votos e estão tentando fazer uma eleição indireta, né? Travestida de impeachment. Travestida de impeachment. E, por isso, eu fico muito feliz de receber cada uma de vocês aqui, né? Em seguida, a presidenta desceu a rampa para receber o carinho das manifestantes. Municípios que desejam participar do programa Mais Médicos têm até esta quarta-feira para se inscrever. Já para os médicos brasileiros com registro no país interessados em ocupar uma das 1.400 vagas ofertadas pelo programa, o prazo vai até sexta-feira. As adesões devem ser realizadas por meio do site do programa, maismedicos.saude.gov.br. Representantes do governo e das operadoras de telefonia se reúnem na próxima segunda-feira para discutir sobre os planos de internet fixa e limitada. O ministro das Comunicações defende que os consumidores não sejam prejudicados. O Ministério das Comunicações vai chamar as empresas para que apresentem planos de internet fixa com franquia ilimitada. O ministro André Figueiredo disse que o governo vai atuar para que não haja alterações nos planos vigentes com franquia ilimitada. Nós vamos, sim, entrar com muita firmeza na perspectiva de, primeiro, de forma alguma ter qualquer tipo de alteração em contratos vigentes. Segundo, sempre exigir, e aí, dentro desse processo de diálogo, com muita firmeza, volto a dizer, da existência de planos de franquia ilimitada. Ou seja, podem coexistir franquia ilimitada com planos de franquias, como já existem em várias operadoras. Então, e terceiro, que em eventuais, claro, em planos de franquias determinadas, que essas franquias possam ser acompanhadas à sua utilização pelo usuário. Então, o que nós não aceitaremos de forma alguma, isso aí que deixaremos muito claro, é que o usuário seja prejudicado. E a Polícia Rodoviária Federal inicia hoje, em todo o país, a Operação Tiradentes. Até 24 de abril, será feito um reforço no policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes nas rodovias federais. Neste período, vão ser desenvolvidas atividades para prevenir acidentes causados por excesso de velocidade, consumo de álcool, pela falta ou uso inadequado do cinto de segurança e também das cadeirinhas para crianças, além de imprudências ao volante. A PRF também faz um alerta aos motoristas profissionais. Como em todos os feriados prolongados, o tráfego de caminhões com grandes dimensões e caminhões cegonha será restrito em alguns momentos para aumentar a fluidez do trânsito nas rodovias de pista simples, que ainda são a maior parte da malha viária nacional. Essas foram as notícias do Governo Federal. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.